Oi meu povo, tudo bom? Estou aqui ó, preparando um almocinho. Hoje o que que vai sair aqui? Um macarrãozinho com bacon, brócolis, cebolinha, alho, champignon, molhinho branco. Hoje as crianças estão em casa, porque essa noite foi assim, olha, um caos. Cadê a Joshua e a Léo? Vou virar pra voeir em vocês, tá bom? 1, 2, 3, diz oi. Não? Diz oi. Joshua não quer dar oi, né Joshua? Nada. Como o Joshua teve febre, preferi não mandar ele pra escola. E Léo entrou de garrafa no navio, porque infelizmente não tinha condições, gente, de levantar de tão cansada que eu estava. E agora eu estou terminando o almoço e vou mostrar pra vocês os nossos achadinhos do lixo. Mira o que eu acabei de achar aqui no lixo, gente. Hacendo vídeos para o YouTube. Mira um sapato novo, mira. E olha como está aí, tamanho, não encontro, 8, 9, não? Sim, 43. Sim, para mim não me serve. Não, eu posso 44. 44? Mas olha, que bom. Guardadito, sim. Põe aqui. Sim, olha aqui também que tem uma... Uma mala. As rodinhas dela estão boas, mas acho que ela está com alguns quebradinhos, ó. Ali do outro lado. No geral ela está boa. Ah, não, essa rodinha de cá está quebrada, ó. Mas grandona, é daquela mala grande. Tem mais um lixo aqui pra vocês. Passei, mas está daquele jeito que eu falei pra vocês, ó. Olha como está. Tudo espalhado no chão. Gente, é muita roupa. Olha isso, tudo de roupa. Muita, muita roupa. Olha. Deixa eu levantar essa sacola aqui. Mais roupa embaixo, estão vendo? Muita, muita roupa. Aqui mais um monte. Mas olha o que eu falo, que eu fico chateada do meu bairro. E não é roupa ruim, é roupa boa, ó. Está vendo? Só que por judiação eles fazem isso. Não sei porque que faz isso. Mas é tão feio, né? Que dó. Mas olha aí quanta coisa boa. Olha aqui. Feminina, masculina. Mas é o jeito que eles deixam. Ó, está vendo? Mais roupinha de frio e tal. Aqui tudo dobradinho, ó. Quem coloca, coloca com amor, está vendo? Mas aí vem as pessoas e fazem isso. Para que que faz isso? Ó. Para que fazer isso? Tem necessidade. Isso aqui só está assim porque eu tenho um carro parado aqui. Porque se o carro não tivesse parado aqui, não estava mais nem assim. O povo já tinha bagunçado tudo. Gente, tem uma cama desmontada aqui. Vamos ver o que mais. O que mais eu vi de longe? Eu acho que aqui tem uma cabaninha da Peppa Pig. Ó. Uma cabaninha da Peppa Pig. E ali tem um montão de negócio. Eu creio que é tipo para colocar em luz. Para variar as coisas. Estão super jogadinhas. E aqui é um monte de vara de pesca. Não sei se presta, se não presta. Como é que serve. Vocês que conhecem. Dá para usar ainda. Eu acho que... Ah, uma está quebrada aquela ali. Está vendo? Mas isso aqui não sai. Não sei. Varas de pesca. Quatro. Cinco. Cinco varas de pesca. Gente, está escuro. Mas olha só. Os achadinhos aqui. Assim fica escuro, né? São as cadeiras antiga, antiga, antiguidade. Está vendo? Mas parecem estar super inteirinhas. De repente, enfim, está a invernizar. E aí? Você levaria essas cadeiras para casa? Um lixo, galera. Só que essa cadeira está mais para lá do que para cá. Ela está bem acabadinha. Aí, pessoal. Deixa eu ver. Aqui tem muitas sacolas. Mas eu acho que não tem mais nada. Não. Só sujeira. Ah, aqui. Mira, Mari. Mari. Aqui, Penny. Ah, são muitos lixos misturados. Mas aqui é uma cortina. Com tênis. E aqui dentro mais um montão de coisa. Não vou botar a mão lá dentro. Porque eu já disse para vocês que eu já estou sem luva. Mas bastante coisa. Acho que só. Olha, dentro tem mais coisa. Aqui tem mais um montão. Mira na bolsa com ruguetes. Deve a ver se consigo mostrar. Estão vendo? Olha ali, brinquedos. Olha aí. Mira. Você entendeu na... Quando a gente estava saindo, o pessoal chegou com um monte de sacola de copo e tal. Eu fiquei com vergonha de voltar. Mas olha só. Aqui. Colchões. Gavetas. Mas hoje está tudo bem estragadinho, viu? Ah, olha. Uma cama de casal. Aqui, na maioria das vezes, as camas de casal, elas estão assim. Aí o pessoal bota o colchão em cima. Olha. Isso aqui está boa. Está inteira. Dá para usar tranquilamente. Tranquilamente. É. Nós vamos. Ando em mais um lixo para vocês. Aqui encontramos uma colcha, parece. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Aqui temos... Ai, esse cachorro. Aqui temos uma colcha, ó. Bem bonita. Daquelas antigas de vovó. Ela está meio descosturadinha, mas lavando pelo visto. Ah, não. Acho que ela está manchadinha, mas é uma colcha de solteiro. Quantos? Roupa, sapato. Tem até umas coisas de cama aqui, mas hoje, gente, eu não vou nem pegar para mostrar para vocês, porque está muito sujo. E eu estou sem luva, está vendo? Mas aí, ó. Vários sapatos. Ali provavelmente uma coberta. Tem uns dois, três dias que estão colocando coisa nesse lixo. Só que eu não vim olhar porque estava sujo desse jeito. Aí hoje eu decidi mostrar para vocês. Gente, sabe o que eu percebi? Que essas roupas aí já estavam... Eram as mesmas que eu mostrei no outro lixo, uns três dias atrás. Ou alguém pegou e devolveu. Ou não sei. Mas a maioria das peças era naquele primeiro lixo que eu mostrei para vocês. Outro dia que tinha umas cinco sacolas. Agora está num lixo duas quadras assim. Pachadinhas do lixo de hoje. Olha essa mesinha de centro que linda. E isso é um fogão de indução, eu creio. Mas a mesinha está novinha, olha. Eu com criança nem me arrisco a pegar. E deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês. Está vendo ali? Tinha uma moça esperando na esquina para poder pegar. Ela viu eu gravando. Ela ficou com uma cara. Mas na maioria das vezes, eu só gravo e não pego as coisas do lixo. Então, mas o pessoal não sabe, né? Então ela já estava ali esperando. Desde a hora que eu desci para levar os meninos na volta, eu vi que ela ainda estava ali esperando. Então ela pegando com um carrinho de transporte. Olha, gente. Isso é um sofá cama, eu creio. Naquele lixo que normalmente tem as coisas boas, olha. Não me atropela, moço. Dá para ver aí, preto. Mas está bem desgastadinho, ó. Bem velhinho esse hoje. Mas aqui normalmente sempre tem coisa boa. Vamos ver? Tem mais alguma coisa aqui? Não, caixas. Não, só isso hoje. O mesmo lixo de ontem, olha lá. Hoje nós temos aqui, acho que é uma máquina de lavar, hein. Ontem tinha uma bicicleta aqui, mas estava tão tarde que eu não consegui mostrar para vocês. Olha. Uma máquina de lavar. Não sei se está quebrado. Normalmente nem está quebrada. Está só velhinha e eles já botam aqui para quem está precisando. Lichinho para vocês. Uma cozinha aqui, ó. Uma cozinhazinha de brinquedo. E uma lixeira embaixo, mas está quebrada. Ela está com as pecinhas por aqui, é só montar. Estou na chuva, não. Parando num lixo do fim do mundo para mostrar para vocês. Estou na chuva, meu Deus. Ó, cadeira de escritórios. Está bem usadinha, mas esses aqui, ó. Estão todos novinhos. Estou só para consertar aqui, está vendo? Ó, que judiação. Vai estragar tudo na chuva. Esse aqui também, baú de brinquedo, ó. Tristeza, hein? Aqui já era tudo com essa chuva. Mais um lixo para vocês. Debaixo de chuva! O lixo de hoje, mina. Cadeira pelo visto está inteirinha. Olha. E aí, você levaria esse para casa? Oi, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Essa sacola que eu peguei lá no lixo. E aí, eu vou mostrar o que tem aqui dentro para vocês. E aí, já vou ver também o que eu vou ficar. Ou o que eu vou deixar lá de novo. Ó, camiseta. De mesa comprida. Isso aqui, eu acho que eu vou ficar. Se não dá no Léo, dá nos meus irmãos. Essa aqui. Ai, que bonitinha. Uma blusa feminina. Ah, eu acho que essa calça, essa sacola está misturada. Blusa feminina. Casaco. Esse casaco parece até da escola. Que os meus irmãos estudam. Não dá no Léo. Provavelmente dele dá eles. Vamos ver aqui. Uma calça. Grandona para o Léo. Eu acho que essa eu não vou ficar. Um boné. Tipo um moletinho, ó. Ele está bem novinho. E esse dá para o Léo. Tamanho 10. Outro moletom. Um. Grandinho também. Não. Camisa. Ah, meus irmãos. Tem bem uma camiseta igual a essa que eles ganharam. Ó. Usa de manga também. Elas não estão nem furadinhas nem nada. Estão todas bonitinhas. Esse aqui eu acho que é feminina também. Ó. Ai, o Léo vai amar Star Wars. E essa dá nele, eu acho. Tamanho 8. Mais uma calça. Essa está grande para o Léo. Mas está bem novinha. Dá para guardar. Bermuda. Essa não dá em Léo. 9 e 10. Não, mas não dá. Calça. Calça. E uma blusinha. Não sei se era de boneca ou se era de uma menininha mesmo. Tcharam. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeo de lixo, comenta aí embaixo. Posta mais. Nós gostamos desse vídeo. Olha, o YouTube está super difícil de engajamento. Então eu conto com vocês. Para deixar um like, se inscrever, ativar o sininho, comentar aí embaixo. O quanto mais você puder. Para poder a gente jogar os nossos vídeos lá para cima. Porque realmente está difícil. Então só vocês realmente para nos ajudar a alavancar o canal. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Também te espero lá no Instagram. Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.